Capítulo 4 Ah, está ainda aí? Fizeste bem. Disse Leôncio, mal avistou Isaura, que trêmula e confusa, não ousara sair do cantinho a que se abrigara, e onde fazia mil votos ao céu para que seu senhor não a visse, nem se lembrasse dela naquele momento. Isaura, continuou ele, Pelo que vejo, andas bem adiantada em amores, estavas a ouvir finezas daquele rapazola. Tanto como ouço as suas, meu senhor, por não ter outro remédio. Uma escrava que ousasse olhar com amor para seus senhores merecia ser severamente castigada. Mas tu dissesse alguma coisa àquele estovado, Isaura, Eu? Respondeu a escrava perturbando-se. Eu nada que possa ofender nem ao senhor nem a ele. Pesa bem as tuas palavras, Isaura. Olha, não procures enganar-me. Nada lhe disseste a meu respeito. Nada. Juras? Juro, balbuciou Isaura. Ah, Isaura, Isaura, tem cuidado. Se até aqui tenho sofrido com paciência as tuas repulsas e desdênis, não estou disposto a suportar que em minha casa e quase em minha presença estejas a escutar galanteios de quem quer que seja e muito menos revelar o que aqui se passa. Se não queres o meu amor, evita ao menos de incorrer no meu ódio. Perdão, senhor, que culpa tenho eu de andarem a perseguir-me? Tens alguma razão. Estou vendo que me verei forçado a desterrar-te desta casa e a esconder-te em algum canto onde não sejas tão vista e cobiçada. Para quê, senhor? Basta. Não te posso ouvir agora, Isaura. Não convém que nos encontrem aqui conversando a sós. Em outra ocasião te escutarei. Preciso estorvar que aquele estonteado vá intrigar-me com uma alvina, murmurava Leôncio retirando-se. Ah, cão, maldita hora em que te trouxe a minha casa. Permita a Deus que tal ocasião nunca chegue, exclamou tristemente dentro da alma a rapariga, vendo seu senhor retirar-se. Ela via com angústia e mortal desassossego as contínuas e cada vez mais encarniçadas solicitações de Leôncio e não atinava com um meio de opor-lhes um paradeiro. Resolvida a resistir até a morte, lembrava-se da sorte de sua infeliz mãe, cuja triste história bem conhecia, pois a tinha ouvido segredada a medo e misteriosamente da boca de alguns velhos escravos da casa. E o futuro se lhe antolhava carregado das mais negras e sinistras cores. Revelar tudo a malvina era o único meio que se lhe apresentava ao espírito para pôr termo as ousadias do seu marido e atalhar futuras desgraças. Mas Isaura amava muito sua jovem senhora para ousar dar semelhante passo que iria derramar-lhe no seio um pego de desgostos e amarguras, quebrando-lhe para sempre a risonha e doce ilusão em que vivia. Preferia antes morrer como sua mãe, vítima das mais cruéis sevícias, do que ir por suas mãos lançar uma nuvem sinistra no céu até ali tão sereno e bonançoso de sua querida senhora. O pai de Isaura, o único ente no mundo que a exceção de malvina se interessava por ela, pobre e simples jornaleiro, não se achava em estado de poder protegê-la contra as perseguições e violências de que se achava ameaçada. Em tão cruel situação, Isaura não sabia se não chorar em segredo a sua desventura e implorar ao céu, do qual somente podia esperar remédio a seus males. Bem se compreende, pois, agora, aquele acento tão dorido, tão repassado de angústia com que cantava sua canção favorita. Malvina enganava-se, atribuindo sua tristeza a alguma paixão amorosa. Isaura conservava ainda o coração no mais puro estado de isenção. Com quanto mais dó não a teria lastimado sua boa e sensível senhora se pudesse adivinhar a verdadeira causa dos pesares que o ralavam. Capítulo 5 Isaura, despertando de suas pungentes e amargas preocupações, tomou seu balainho de costura e ia deixar o salão resolvida a sumir-se no mais escondido recanto da casa ou amoitar-se em algum esconderijo do pomar. Esperava, assim, esquivar-se a repetição de cenas indecentes e vergonhosas, como essas porque acabava de passar. Apenas dera os primeiros passos foi detida por uma extravagante e grotesca figura que, penetrando no salão, veio postar-se diante de seus olhos. Era um monstrengo afetando formas humanas, um homúnculo em tudo mal construído, de cabeça enorme, tronco raquítico, pernas curtas e arqueadas para fora, cabeludo como um urso e feio como um mono. Era como um desses truões disformes que formavam parte indispensável do secto de um grande rei da média idade para divertimento dele e de seus cortisões. A natureza esquecera de lhe formar o pescoço e a cabeça disforme nascia-lhe de dentro de uma formidável córcova que a resguardava quase como um capuz. Bem reparado, todavia, o rosto não era muito irregular, nem repugnante, e exprimia muita cordura, submissão e bonomia. Isaura teria soltado um grito de pavor se há muito não estivesse familiarizada com aquela estranha figura, pois era ele, sem mais nem menos, o senhor Belchior, fiel e excelente ilhéu, que há muitos anos exercia naquela fazenda muito digna e conscienciosamente, apesar de sua deformidade e idiotismo, o cargo de jardineiro. Parece que as flores, que são o símbolo natural de tudo quanto é belo, puro e delicado, deviam ter um cultor menos disforme e repulsivo. Mas quis a sorte ou o capricho do dono da casa estabelecer aquele contraste, talvez para fazer sobressair a beleza de umas à custa da fealdade do outro. Belchior tinha em uma das mãos o vasto chapéu de palha que arrastava pelo chão e com a outra empunhava não um ramalhete, mas um enorme feixe de flores de todas as qualidades, a sombra das quais procurava eclipsar sua desgraciosa e extravagante figura. Parecia um desses vasos de louça de formas fantásticas e grotescas que se enchem de flores para enfeitar bufetes e aparatores. Valha-me, Deus! Pensou Isaura ao dar com os olhos um jardineiro. Que sorte é a minha, ainda mais este. Este, ao menos, é de todos o mais suportável. Os outros me amofinam e atormentam. Este, às vezes, me faz rir. Muito bem, aparecido, Sr. Belchior. Então, o que deseja? Sra. Isaura, eu, eu, vinha... resmungou o embaraçado jardineiro. Senhora, eu, senhora. Também o senhor pretende caçoar comigo, Sr. Belchior? Eu, caçoar com a senhora? Não sou capaz. Minha língua seja comida de bicho se eu faltar com respeito devido à senhora. Vim a trazer-lhe estas froles, se bem que a senhora mesma é uma frola. Ah, e lá, Sr. Belchior, sempre a dar-me de senhora. Se continua por essa forma, ficamos mal e não aceito as suas froles. Eu sou Isaura, escrava da senhora Dona Malvina, ouviu, Sr. Belchior? Embora lá isso, e sou verana cada este coração, e eu, menina, dou-me por feliz se puder beijar-te os pés. Olha, Isaura, ainda bem. Agora sim, trate-me desse modo. Olha, Isaura, eu sou um pobre jardineiro. Lá isso é verdade, mas sei trabalhar, e não há de achar vazio em meu mealheiro, onde já tenho mais de meio mil cruzados. Se me quiseres, como eu te quero, arranjo-te a liberdade, e caso-me contigo, que também não és para andar aí assim como escrava de ninguém. Muito obrigado pelos seus bons desejos, mas perde seu tempo, Sr. Belchior. Meus senhores não me libertam por dinheiro nenhum. Ah, deveras! Que malbados! Ter assim no catibeiro a rainha da germosura! Mas não importa, Isaura, terei mais gosto em ser escravo de uma escrava como tu do que em ser senhor dos senhores de cem mil cativos. Isaura, não fazes ideia de como te quero. Quando vou molhar as minhas flores, estou a lembrar-me de ti como uma soidade. Deveras! Ora, viu-se que amor! Isaura, continuou Belchior, curvando os joelhos, tem piedade deste teu infeliz cativo. Levante-se, levante-se, interrompeu Isaura com impaciência. Seria bonito que meus senhores viessem aqui encontrá-lo fazendo esses papéis, que estou lhe dizendo. Ei-los aí! Ah, senhor Belchior! De feito, de um lado, Leôncio, e do outro, Henrique e Malvina os estavam observando. Henrique, tendo-se retirado do salão, despeitado e furioso contra seu cunhado, assomado e leviano como era, foi encontrar a irmã na sala de jantar, onde se achava preparando o café, e ali, em presença dela, não hesitou em desabafar sua cólera, soltando as palavras imprudentes que lançaram no espírito da moça o germe da desconfiança e da inquietação. Este teu marido, Malvina, não passa de um miserável patife, disse bufando de raiva. O que está dizendo, Henrique? O que te fez ele? Perguntou a moça, espantada com aquele rompante. Tenho pena de ti, minha irmã, se soubesses que infâmia. Estás doido, Henrique, o que há então? Permita a Deus que nunca o saibas, que vilania. O que houve então, Henrique? Fala, explica-te por quem és, exclamou Malvina pálida e ofegante no cúmulo da aflição. Oh, que tens? Não te aflijas assim, minha irmã, respondeu Henrique, já arrependido das loucas palavras que havia soltado. Tarde compreendeu que fazia um triste e deplorável papel, servindo de mensageiro da discórdia e da desconfiança entre dois esposos que até ali viviam na mais perfeita harmonia e tranquilidade. Tarde, em vão, procurou atenuar o terrível efeito de sua fatal indescrição. Não te inquietes, Malvina, continuou ele procurando sorrir-se. Teu marido é um formidável torrão, eis aí tudo. Não faz pensar que nos queremos bater em duelo. Não, mas vieste espumando de raiva com os olhos em fogo e com um ar. Qual? Pois não me conheces? Sempre fui assim por dar cá aquela palha. Pega o fogo, mas também é fogo de palha. Mas pregaste-me um susto? Coitada, toma isto, disse-lhe Henrique oferecendo-lhe uma xícara de café. É a melhor coisa que há para aplacar sustos e ataques de nervos. Malvina procurou acalmar-se, mas as palavras do irmão tinham-lhe penetrado no âmago do coração como a tentada de uma víbora, aí deixando o veneno da desconfiança. O aparecimento de Leôncio que vinha do salão pôs termo a este incidente. Os três tomaram café à pressa e sem trocar em palavras. Estavam já ressabiados uns com outros, olhavam-se com desconfiança e de um momento para outro a discórdia insinuara-se no seio daquela pequena família ainda pouco tão feliz, unânime e tranquila. Tomado o café retiraram-se, mas todos por um impulso instintivo dirigiram seus passos para o salão. Henrique e Malvina de braços dados pelo grande corredor da entrada e Leôncio sozinho por compartimentos interiores que comunicavam com o salão. Era ali com o efeito que se achava o pomo fatal, mas inocente que devia servir de instrumento da desunião e descalabro daquela nascente família. Chegaram ainda a tempo de presenciar o final da cena ridícula que Belchior representava aos pés de Isaura. Leôncio, porém, que os espiava através das sanefas entreabertas de uma alcova não avistava Henrique e Malvina que haviam parado no corredor junto à porta da entrada. Oh, oh, exclamou ele no momento em que Belchior prostrava-se aos pés de Isaura. Creio que tenho dentro de casa um ídolo diante do qual todos vêm ajoelhar-se e render adorações até o meu jardineiro. Olá, senhor Belchior, está bonito. Continue com a farsa que não está má. Mas para tratar dessa flor não precisamos de seus cuidados, não. Tem entendido, senhor Belchior? Perdão, senhor meu, balbuciou o jardineiro erguendo-se trêmulo e confuso. Eu vim a trazer essas froles para os baixos da sala e apresentá-las de joelhos. Essa é galante. Se continua nesse papel de galã, declaro-lhe que eu ponho pela porta fora com dois pontapés nessa corcova. Corrido, confuso e azoinado, Belchior cambaleando e esbarrando pelas cadeiras, lá se foi às cegas em busca da porta da rua. Isaura, ó minha Isaura, exclamou Leôncio saindo da alcova, avançando com os braços abertos para a rapariga e dando a voz até ali áspera e rude a mais suave e tema inflexão. Um ai agudo e pungente que ocuou pelo salão o faz parar mudo, gélido e petrificado. Tinha avistado no meio da porta a malvina que, pálida e desfalecida, ocultava a fronte no ombro de seu irmão que a amparava nos braços. Ah, meu irmão! exclamou ela voltando do seu delíquio, agora compreendo tudo que ainda pouco me dizias e com uma das mãos comprimindo o coração que parecia querer lhe estalar de dor e com a outra escondendo no lenço as lágrimas que, dos formosos olhos lhe brotavam aos pares, correu a encerrar-se em seu aposento. Leôncio, desconcertado pelo terrível contratempo de que acabava de ser vítima, ficou largo tempo a passear, frenético e agitado de um a outro lado ao longo do salão furioso contra o cunhado a cuja impertinente leviandade atribuía as fatais ocorrências daquela manhã que ameaçavam burlar todos os seus planos sobre Isaura e escogitando meios de safar-se das dificuldades em que se via empenhado. Isaura, tendo resistido em menos de uma hora a três abordagens consecutivas, dirigidas contra o seu pudor e isenção aturdida, cheia de susto, confusão e vergonha. Correu a esconder-se entre os laranjais como lebre medrosa que ouve ladrarem pelos prados os galgos encarniçados a seguirem-lhe a pista. Henrique, altamente indignado contra o cunhado, não lhe queria ver a cara. Tomou sua espingarda e saiu disposto a passar o dia inteiro passarenhando pelos matos e a retirar-se impreterivelmente para a corte ao romper do dia seguinte. Os escravos ficaram pasmos quando à hora do almoço Leôncio achou-se sozinho à mesa. Leôncio mandou chamar Malvina, mas esta, pretestando uma indisposição, não quis sair de seu quarto. Seu primeiro movimento foi um ímpeto de cólera brutal. Esteve a ponto de atirar toalha, pratos, talheres e tudo pelos ares e ir esbofetear o desacisado e insolente rapaz que em má hora vier à sua casa para perturbar a tranquilidade do seu viver doméstico. Mas, conteve-se a tempo e acalmando-se, entendeu que melhor era não se dar por achado e encarar com ares da maior indiferença e mesmo de desdém os arrufos da esposa e o mau humor do cunhado. Estava bem persuadido que lhe seria difícil, se não impossível, dissimular mais aos olhos da esposa o seu torpe procedimento. Incapaz, porém, de retratar-se e implorar perdão, resolveu amparar-se da tempestade que ia despenhar-se sobre sua cabeça com o escudo da mais cínica indiferença. Inspiravam-lhe este alvitre o orgulho e o mau conceito em que tinha todas as mulheres, nas quais não o reconhecia pundonor nem dignidade. Depois do almoço, Leôncio montou a cavalo, percorreu as roças e cafezais, coisa que bem raras vezes fazia, e ao descambar do sol, voltou para casa, jantou com maior sossego e apetite e depois foi para o salão, onde, repoutreando-se em macio e fresco sofá, pôs-se a fumar tranquilamente o seu Havana. Nesse comenos, chega Henrique de suas excursões venatórias e depois de procurar em vão a irmã por todos os cantos da casa, vai, enfim, encontrá-la encerrada em seu quarto de dormir desfigurada, pálida e com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Por onde andaste, Henrique? Estava aflita por te ver, exclamou a moça ao avistar o irmão. Que mamoda é essa de deixar a gente assim sozinha? Sozinha? Pois até aqui não vivia sem mim na companhia de teu belo marido? Não me fales desse homem, eu andava iludida, agora vejo que andava pior do que sozinha, na companhia de um perverso. Ainda bem que presenciaste com teus próprios olhos o que eu não tinha ânimo de dizer-te. Mas vamos, que pretendes fazer? O que pretendo? Vais ver neste mesmo instante? Onde está ele? Viste-o por aí? Se me não engano, vi-o no salão. Havia lá um vulto sobre o sofá. Pois bem, Henrique, acompanha-me até lá. Por que razão não vai só? Poupa-me o desgosto de encarar aquele homem. Não, não, é preciso que vá comigo. estava à tua espera mesmo para esse fim. Preciso de uma pessoa que me ampare e me alente. Agora até tenho medo dele. Ah, compreendo. Queres que eu seja teu guarda-costas para poderes descompor a teu jeito aquele birbante? Pois bem, presto-me de boa vontade e veremos se o Patife tem um atrevimento de te desrespeitar. Vamos? Tchau.